Você está no canal de Ops Moon. Seja bem-vindo. Aproveite. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Mande sua solicitação para o nosso bando, que o Ops está fazendo a seleção. Venha fazer parte da nossa família de Ops Moon. Se inscreva para o nosso bando. Não perca tempo. O novo campeonato já vai começar. O mês de novembro terá prêmios incríveis. E festas inesquecíveis. Se inscreva agora e venha fazer parte do bando mais animado de Jamar. E aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque a gente não vê a hora de chegar a 600 inscritos, para conhecer o vencedor do nosso concurso. Que vai levar a cauda dupla como prêmio. E já aproveita também e fala para o seu amigo se inscrever aqui no canal. E votar no seu animal preferido. Vai me dizer que você não está a fim de levar a cauda dupla. O que está esperando? Bora lá chamar a galera para votar. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você acessar. E assim poder participar do concurso. E assim poder participar do concurso. E assim poder participar do concurso. Te vejo amanhã. Fica com Deus. Fica bem.